Hoje eu vou contar pra você a história do dia que eu quase fui preso por engano Por essa razão acompanha esse vídeo atentamente até o final Salve, salve mano! Tudo na paz com você, Jean aqui, fundador da Plantando Bem Esse site dedicado a dar liberdade aos growers desse Brasil e do mundo Pra você ficar livre do prensado e ter o seu próprio cultivo de plantas lindas, cheirosas e resinadas E hoje nós vamos falar de... Na verdade eu vou te contar uma história, meu... Que isso? A câmera? Na verdade, hoje eu vou te contar uma história Uma história muito interessante que aconteceu comigo um dia Que foi um dia muito louco na minha vida e foi o dia que eu quase fui preso por engano Então, por essa razão, acompanha esse vídeo atentamente até o final Mete o dedo no like aqui E se inscreve nesse canal pra você continuar por dentro de todas as novidades mais fantásticas do mundo Mano, a parada é a seguinte Deixa eu te contar uma história Uma história Senta que lá vem a história Senta que lá vem a história Esse aí só os velhos vão saber, hein Mano, a parada é a seguinte Teve um belo dia Isso foi antes de eu começar a cultivar Então tem, sei lá, uns sete anos, oito anos Por aí, quer mais talvez Um belo dia Eu fui buscar um prensado Como vários consumidores aqui desse Brasil Eu estava lá um dia de boa Eu ia fumar e não tinha maconha, não tinha nada E eu falei Vou buscar, né? É Então tá E fui E eu morava na quebrada É, meu amigo Eu morava na quebrada Tá, beleza E eu ia, tipo, no lugar onde vende Boca de fumo, entre aspas Mas não era uma boca de fumo Como em todos os locais Era um local mais tranquilo e tal Mas era uma boca de fumo Tá, era um local onde vende Beleza Como eu morava na quebrada Eu cresci na quebrada Eu conhecia várias das pessoas Que vendiam lá nesse local Beleza Aí eu fui lá buscar Cheguei lá Tranquilão E aí, mano Daí Peguei lá Não sei lá se foi dez reais Cinco reais Foi alguma coisa assim Dez reais, cinco reais Peguei na mão Coloquei no bolso Ah, sei lá Beleza Aí os caras que estavam lá Que eram meus amigos Eram brothers Ah, vamos fumar um Vamos trocar ideia Como é que tá Como é que estão as coisas Ei, tô tudo bem Fiquei lá trocando ideia com eles Tipo, tinha umas seis pessoas Mais eu Então, sete pessoas E a gente foi trocando a ideia Conversando e tal E fumando um Passando e tal, tal, tal E nesse local Era um campo de futebol Que tinha um mato assim perto Que é tipo uma reserva Numa reserva de mata da prefeitura Assim, era um local Que tinha bastante mato E a gente Tipo, tava na beirada Do campo desse futebol Não dentro do campo Mas tipo, na beirada assim Beleza Tamo lá Depois de uns dez minutos Que a gente tava lá Chegou um carro de polícia Acho que era uma blazer Que esse carro grande Assim, sabe Que esse carro grande Chegou, mano Correndo Mas correndo Numa velocidade A minha sorte foi isso Que eles estavam muito rápido E eles chegaram muito rápido E já entraram pra dentro desse campo Então eles já entraram correndo Aí a gente viu, né Que eles entraram correndo dentro do campo Um carro de polícia E eles entraram, tipo, longe da gente A gente tava num canto E eles entraram logo do outro lado Aí a gente viu, né Todo mundo viu E saiu todo mundo correndo Umas pessoas jogando uns negócios pro alto Jogando droga pro alto Saiu todo mundo correndo Foi uns pra um lado Outros pro outro Uns pulou no meio do mato Eu saí correndo Fui correndo até a esquina Aí o carro de polícia Deu ré Começou a derrapar Foi e voltou E foi pro rumo da gente A nossa sorte foi que Na verdade a minha sorte, né Uns foram pro lado Outros foram pro outro Eu fui pro outro lado E eles estavam só em um carro Então eles foram só atrás de uma pessoa Então eles viraram pra um lado Foram atrás dessa uma pessoa Alcançaram ela E as outras pessoas Pularam no meio do mato Saiu todo mundo correndo E eu saí correndo Correndo, correndo, correndo Correndo com o coração na boca Desesperado E tipo assim Aquela adrenalina Mano, quando eu cheguei em casa Eu fiquei pensando Puta que pariu O que que poderia ter acontecido comigo Porque tipo assim Eu não sabia O que que poderia acontecer comigo Se eu tivesse sido pego lá Porque lá é um ponto conhecido De venda de drogas Lá tem muito mato perto Ou seja As pessoas que vendem droga lá Poderiam esconder a droga no mato Vim à polícia Com cachorros Os farejadores Encontrar essa droga Querer jogar tudo Em cima das minhas costas E eu também poderia Sei lá Apanhar Alguma coisa assim Poderia ser até mais grave Então eu cheguei em casa Tipo com o coração na mão Desesperado Foi aí então Que eu fui pesquisar mais Sobre a segurança Do cultivo indoor Tipo Sobre o que poderia acontecer Se alguém que está cultivando For pego pela polícia Foi aí então Que eu descobri O artigo 28 Da lei 11.343 Barra 06 Que diz Que quem cultiva Semeia Planta Ou colhe Plantas Destinadas A preparação De pequena quantidade De substância Capaz de causar Dependência física Ou psíquica Não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Ou seja Ter uma plantação De maconha De cultivo pessoal Está sujeito Às mesmas consequências De um usuário Ou seja Alguém que é pego Fumando na rua Alguém que é pego Com um baseado No bolso Quem tem um cultivo Pessoal Está sujeito Às mesmas consequências Beleza? E eu descobri isso Mano E foi como se tivesse Aberto uma porta Na minha mente Tipo Eu falei Porra É isso Eu tenho que cultivar Porque eu vou ter Plantas melhores Eu vou ter Não vai ser prensado Vou ficar livre do prensado Vou ter flores lindas Cheirosas E resinadas Para degustar E vou estar em segurança Tão em segurança Quanto eu ir Na boca de fum Comprar Ou até mais Porque se eu estiver Cultivando em casa Com todos os cuidados Necessários Para ter um cultivo Pessoal Que não seja Confundido Com o tráfico Se eu estiver Tomando esses cuidados Eu estou até mais seguro Do que ir Na boca de fumo Comprar Porque se eu for Na boca de fumo Comprar Eu estou sujeito A coisas que não estão No meu controle Como as que eu falei Com você mais cedo Eu poderia ser confundido Poderiam colocar Coisas que não são Minhas Nas minhas costas Enquanto se eu tiver Um cultivo pessoal Dentro de casa Seguindo todas as dicas De segurança Vou estar sujeito Às penalidades De um usuário Que são As penalidades Verdadeiras Para um usuário Então É mais seguro Você ter o seu próprio Cultivo em casa Seguro Do que até Ir na boca de fumo Comprar Depois que eu descobri isso Minha vida mudou Eu passei a cultivar E venho cultivando Até hoje Cultivando essas plantas Lindas, cheirosas e resinadas Que vocês veem Aqui no Youtube Vem lá no nosso Instagram E inclusive Eu passei a ensinar Pessoas a também Terem cultivos desse jeito E você pode ver Os resultados Desses membros Que eu ensinei a cultivar Lá no nosso Instagram Plantando Underline Bem Depois você dá Uma passadinha lá Para você conferir Os resultados Dos nossos membros E mano Foi muito feliz Depois que eu comecei A cultivar E eu fiquei muito feliz De ter tomado Essa decisão De ter ficado Livre do prensado De todas as hipocrisias E injustiças Que poderiam ter acontecido Comigo Beleza? Então é isso mano Tamo junto Se você curtiu esse vídeo Mete o dedo no likeão Aqui Mete o dedo no like Se inscreve nesse canal E eu vejo você No próximo episódio Tchau